Fala, galera! Beleza? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Monstros. Bem-vindo de hoje, minha gente linda. Vamos pro The End. Nós vai pro The End e vai ser o Minecraft no segundo episódio. É isso, eu tô... Sei lá, será Minecraft. Parece legal, eu tô animado. Lajou da Tryhardy, mão de Shulker. Não, eu tô louco, é isso. Pegando o nosso primeiro episódio de Minecraft UFC Monstros, nós fizemos muitas coisas. Na real, a gente descobriu que a gente é um Shulker. Literalmente, eu sou um Shulker. Cada player do modpack é um monstro ou criatura, como você achar melhor. Eu sou um Shulker. Lá já tá Shulker. Gente, faz as fanart, hein? Minhas luvas e minhas botas de Shulker. Porque Shulker é muito feio. Mas nós vai dar nosso melhor com o que a gente tem. Então, lá, J. Tryhardy tá on. Galera, seguinte, mano. No último episódio, nós exploramos literalmente uma dungeon sem ter armadura, porque o nosso boneco tem armadura natural. E ficamos tunado. Tamo rico. E daí, como se não fosse suficiente, eu quero fazer uma casa Shulker, já que eu sou um Shulker. Então, nós vai zerar o Minecraft no segundo episódio. Vai chamar IndyCity, vai pegar item tunado e vai ficar feliz. Esse é o nosso plano de hoje. Mas antes, gostaria de pedir pra você descer aí no vídeo e faz igual o Lajota Shulker, mano. Tum, tum, tum. Bate o casco no gostei. Deixa ele azul, vai de novo, vai. E se inscreve no canal, porque eu não ia falar isso agora, mas quer saber? Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou abrir o jogo. Calma aí, calma aí. Editor, editor. Música séria. Atenção agora. Se esse vídeo pegar 10 mil gostei antes das 2 da tarde, eu posto o vídeo e faço isso na minha casa ainda hoje. Porém, só depende de vocês. Então, deixa o gostei no vídeo. Aliás, é... Vocês sabiam que tem um participante novo na série? Tipo, como o Carlinho saiu e tal, você entra uma pessoa nova. O que você quer conhecer? É meu amigo, é meu amigo. Eu vou mostrar pra vocês ele. Calma aí. Gente, tô tentando dormir aqui pra poder apresentar pra vocês o novo participante, mas tá falando. Você não pode dormir enquanto ele está olhando pra você. Oi. Que porcaria é? Vem então, vem. Sugar la Jota, mano. Eu não tenho medo. Eu sou um sugar. Vem. Bom, pelo menos consigo mimir agora. Aí, boa. Tivemos ótimos sonhos com o participante novo, que ele é um gatinho, ó. Meu Deus. Saia de Pedrux. Bom, mano. Como você tá? E aí, Ligê? Bom, cara? Galera, por quem não conhece o Pedrux, já participou do meu canal, do canal do Mano Puz. E também, ele era o editor do canal de Irmandade. Então, mano, ele é uma pessoa que tá com a gente direto. E diga-se de passagem, eu tenho um segredinho do Pedrux pra contar pra vocês, gente. Ai, meu Deus. Nem eu tenho esse segredo. Gente, seguinte. O Pedrux falou que ia me dar um presente. Ah, é verdade. Olha só. Vou te dar um presente, gente. Você tá precisando bastante, ó. É isso aqui, velho. Eu falei zoando e funcionou. Fala tu, mano. Lá Jota Schoker. Aí, o Pedrux. Cara, se tivesse vindo mais cedo, mano, eu ia te dar um pack de osso, mas eu usei tudo pra fazer coisas ali atrás e tal. Espanhol de vídeo, mano. Tá bom. Tá bom. Então, galera, passa no vídeo do Pedrux pra ver o que ele fez, que ele gastou todos esses osso que podia ser presentinho do Lá Jota. Mas aí, Pedrux, pelo que eu tô vendo aqui, você é um tigre com nariz de gato, com orelha de gato. Você é um gato ou um tigre? Cara, eu sou felino, né? Aí eu escolhi fazer um tigrinho e gatinho juntos. Faz sentido, faz sentido. Você tem algum poder da hora? Cara, eu pulo altão. Eu sou mais rápido. Não levo dano de queda. E tenho menos vida que as outras pessoas, mas eu já resolvi esse problema aí. Mano, só pelo bagulho de ser rápido e pular, eu já achei incrível, porque as coisas que eu mais gosto é ficar pulando que nem bobão no mapa. Porém, eu faço uma coisa que você não. O quê? Chega pertinho, chega pertinho. Deixa, 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 deixa. Parta sua orelhinha de gato. Parta sua orelhinha de gato. Você tem que ouvir. É, poder do churro. Cara, é esse mesmo, é esse barulho mesmo. Aí, Pedro, eu não quero roubar muito no teu tempo, então só pra te falar, eu vou pro Dend, você precisa de algum item, algum bloco, algo do tipo? Cara, pelo amor de Deus, coloca uma wheystone lá, velho, que eu também quero ir pro End explorar. Não, beleza, então, eu vou botar uma wheystone lá, então. Pode crer. Então, Pedro, vou lá fazer mais coisinha, mais tarde nós fala, beleza? Beleza, mano, até mais. Tamo junto. Beleza, já que o Pedro deu alguns itens pra gente, vamos usar eles ao nosso favor. Vamos pegar uma sementinha aqui, vim pra cá e vamos plantar pra fazer mais pães, pra daí a gente poder sair atrás da Indy City. Pra ir pra Indy City vai dar mó trabalheira, porque a gente vai precisar de vários itens. Primeiro, que a gente... Opa, mais bagulho de joelhinha, isso é bom. A gente vai ter que, literalmente, ir pro Nether, matar Blaze, matar Enderman, pra depois achar Indy City, pra depois achar Stronghold, depois ativar o portal e depois a gente vai poder matar o dragão. Pra daí sim ir pra Indy City. Tá, isso vai dar um bom trabalhinho. Ó, não é muita coisa, mas já deixei algumas sementinhas plantadas aqui pra depois. E bom, aqui já vai dar pra fazer mais 5 pães, que dá pra fazer mais 5 negocinhos de gelé. Isso é bom pra caramba. E também, será que dá pra esquentar essa carne podre? Eu não acho que a gente tenha mais nada que a gente possa comer comida, mas fazer o quê? Aliás, esse agate e esse amolite tá me deixando intrigado. Pra que que serve mesmo? Bom, eu vou ter que descobrir depois. Eu queria fazer também uma espada. Pra fazer essa machete, eu tenho que botar um graveto aqui e um rubi em cada lugar. Será que isso aqui é bom? O dano de ataque é 9. A nossa espada é 5. O alcance de ataque é 3, legal. A velocidade de ataque é meio lenta, não vou mentir. Porém, tem várias características diferentes. Vamos testar, porque como eu não conheço esse mod, é bom sempre que possível testar algum item novo. Tá, o que que é aquilo? É uma oportunidade de testar nossa armadura. Vamos matar. Vamos matar. Yo! Pode vir. Vem! De que mod que é isso aqui? Pandora. Uh, dropou alguma coisa. Ih, dropou duas coisas. Um ringue. Uh! Ele me dropou um anel épico que me dá resistência de armadura e velocidade de ataque. E um cristal do aracnão. Uou! Dá pra fazer um martelão com isso. Que da hora! Porém, na nossa situação atual, o que a gente vai ter que fazer agora é literalmente ir atrás de diamante pra pegar o obsidian, pra fazer um portal quanto antes, pra depois ir pro nether. Ou será que não? Eu posso dar uma de propray e pular esse passo indo direto pro nether. E dentro do nether, a gente só consegue as faras de blaze. Vamos fazer o jeito propray? O jeito normal é minerar diamante, pegar o obsidian, fazer o portal, blá blá blá. Vamos no modo propray que é mais legal. Tá, vou precisar de ferro. Flint eu pego no caminho. Balde eu tenho aqui. Ouro seria bom. Vou levar isso daqui e vou levar isso daqui. Eu acho que a gente tem tudo. Salvei um waypoint aqui na nossa casa. Agora, vamos sair e explorar. Meu objetivo é achar um deserto ou algo do tipo porque nele nós vamos poder achar um rio de lava pra fazer os portais do nether. Mas no caminho, eu tenho que achar cascalho também. Cascaio é importante. Mano, o que que é isso aqui? Que é a zebra de fada feita de pinheiro, de carvalho. Que da hora. Puts, pior que eu não sei se isso tem utilidade. Na real, eu sei que as fadas do Ayssenfares são boas, mas eu não quero quebrar porque eu tenho medo de dar problema. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Não, eu vou deixar aqui e depois eu pego. Vamos pegar nosso cascalho aqui. Eu preciso quebrar o cascalho até eu dropar pelo menos um flint. Dropou. Nós fazemos um isqueiro. E agora vamos andar até achar um deserto ou um rio de lava. E agora vamos andar com a água. E agora vamos andar com a água. E agora vamos andar com a água. Bom, vocês viram os trechos aí do andando e tal, né? Tô vendo várias coisas diferentes. Agora eu vi isso. Eu quero saber o que é isso. Saari Peixalhada. É um Prismarine Binash. Nível zero. Tem zero abelhas e o nível de mel tá zero. Entendi. Vocês viram? Falou tudo, né? Opa, tem alguma coisa aqui. Calma aí, vamos descer. É uma mina da água abandonada. Tem um bichão ali. Por isso que eu não consigo puxar ar. O que é aquilo? Só na minha cabeça. Oi. O que você é? Ah, ele tá sugando o meu ar pra não poder respirar, ó. Que da hora. Ó, se eu matar vários desse bicho, ele dropa essa armadura que eu não duvido nada que ela me dê respiração aquática, cara. Enfim, fiz algumas portas pra eu poder botar no chão lá e respirar porque eu quero explorar aquele negócio. Mano, se tem uma mina abandonada da água, os caras do trabalho é fazer um mod disso. Alguma coisa tem. Na real, acabei de pensar uma coisa. Calma aí. Ó, tem o mod do Simple Storage. E pra fazer aquele baú ultimate eu preciso de quatro lâmpadas dessa aqui. Vamos pegar que vai ser uma ideia boa. Tá. Por enquanto eu não vi nenhum baú nem nada do tipo, né? Vamos ver ali. Uh, tem um spawner aqui. É um spawner de afogado. Cara, será que tem alguma coisa que afogado vai nos dar? Acho que não. Vou quebrar o spawner. Gente, sendo atacado! Sim! Que isso, mano? Eu nem entendi o que me atacou. Do nada eu só fui atacado. Gente, o mar é perigoso, gente. Tem vários bichos aqui. Enfim, com essa lâmpada aqui a gente já tem a cutia necessária pra poder fazer o nosso tema do Simple Storage. Isso é muito bom. Gente, seguinte. Achei esse jolo prismarino diferente aqui. Vou pegar. Deixa eu ver se dá pra fazer o que eu quero com eles. Pior que nem dá, mas vou pegar mesmo assim. Enfim, a coisa legal que eu achei que eu queria mostrar pra vocês é isso. Eu achei um barquinho abandonado aqui, ó. Boa! Esse item aqui é bom. Headstone, não vou pegar. Impacto 2 também não vou pegar. E topaz também não vou pegar. Não vou pegar nada aqui. Na real, essa tocha é legal. Dá pra pular na lanterna. E olha, achamos uma casinha de dungeon ali também. Já vamos explorar. E daí chega de exploração de áreas aleatórias do mapa por hoje. Porém, a gente ganhou uns itens bem interessantes que vai ser um grande adianto pra gente, pra nós. E no futuro, a gente pode ir atrás de mais itens como esse pra fazer o nosso sistema do Simple Storage. Mas outra hora, agora não. Olá! Caçador Illager. É, eu acho que ele não faz trocas, né? E se ele já veio me atacar com uma espada? Uh, ele tropa a carne! Tá, vamos olhar a casa dele. Vai que tem coisa. Cadê a porta? Aqui. Toque, toque. Uh, baús, boa! Comida! Boa! E um boomerang. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. De graça, nós leva tudo. Não é nada? Tá bom. Bom, não vou falar que era o lugar que tinha mais coisa do mundo, mas o que foi legal foi. Enfim, eu volto quando achar uma lavinha, galera. Tá, eu tô procurando a lava e eu achei mais uma dungeon. E como a gente explorei uma das aqui no primeiro episódio, eu decidi não mostrar. Porém, ela tem umas coisas interessantes. E uma delas é uma wheystone. Vamos pegar essa wheystone, vamos pra casa e vamos fazer uns baúzinhos pra guardar uns itens aqui também. E bom, agora a gente guardou tudo. Cadê a wheystone? Perdi ela. Tá. Aí a gente volta lá e termina de lutear os baús. Na real, eu preciso de uma placa. Tem duas placas aqui, então eu prontoi mais uma. Que é o seguinte. Eu achei aqui um spawner de esqueleto. Eu vou deixar bem explícito aqui. Spawner do LGJ. Não pega. Ó, tá vendo aqui? Spawner do LJ. Não pega. Mano, se alguém pegar, vocês brigam e falam que é meu, hein? Enfim, agora que eu já fiz isso daqui, eu posso lutear o baú em paz. Ui, ela dá um monte. Que que é isso? Também fiquei de lutear esse andar aqui, mas deixa eu renovar renovar esse peitoral aqui, ó. Que meu peitoral tá ficando ruim. Sai daqui. Tá, eu acho que não tem mais nada que eu deixei de pegar, né? Só esse capacete aqui que é bom que eu bloqueei também. Na real, esses blocos de osso é bem legal pra conseguir comida, mas agora... É. Também criou um waypoint de spawner de esqueleto aqui pra gente poder voltar depois se a gente quiser. E tem mais um mapa de umas morra enterrada. Vou levar também. Guarda tudo aqui. E vamos guardar aqui isso pra deixar guardado segredinho, secreto, tesouro, igual a gente faz na nossa casa. Enfim, agora eu prometo pra vocês que eu só volto na hora que a gente deixa uma lava. Ó, vou até quebrar isso aqui, ó. Se minha casa é pra lá, nós temos que ir pra cá. Eu juro do meu coração que eu só quero achar lava, mas não para de aparecer tesouro. Gente, não para de aparecer tesouro. Eu achei uma escada, eu desci a escada, tinha um bolo que do lado tinha uma cama com uma fornalha, com carvão, nossa, que legal. Com um baú, com uma picareta é melhor do que a minha. Ah, gente. Eu tenho uma poção estranha, vou tomar. Cegueira, fraqueza, cansaço, nausea e regeneração. Nossa, amei, amei. Tem um spawner encantado ali, vocês estão vendo? Diamante, boa. Tá bom, sei que vai parecer meio besta, mas aquele spawner tá muito estranho, eu quero ver do que ele é. Ó, tem mais um andar da dungeon aqui. É como se o spawner tivesse mob com item, tá ligado? Mas é de mob com item, what the fuck? Tá bom, tá bom. Espada e diamante, julgamento 1. Beleza, tchau. Espadinha de rubi. Tá bom, seguinte. Eu prometo que nem que apareça um pack de bloco de diamante agora, eu vou parar. Eu lajota, vou achar lava e vou aquietar. Prometo, prometo. Se bem que tem um corredor que eu não... Não, parou, parou. Tchau, tchau, esqueleto. Tchau, esqueleto. Mano, eu com uma dungeon é um perigo, gente. Daqui a pouco eu volto e eu prometo que não vai importar que aconteça, eu não vou parar em uma dungeon de novo. Gente, desculpa. Zoeira, zoeira, zoeira. Achei de lava. É que achei esse bagulho aqui estranho também e fiquei curioso. O que é isso aqui? É óleo. De comode? Do Silent? Ah, entendi. Ó, gente. Acho... Sério? Achamos aqui a larva. Vamos fazer o portal do Nether aqui logo, vai. Antes que a gente comece de graça. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, 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 pega o balde, sobe um, dois, três, um pra frente, cava esse daqui e faz assim. Vou cavar esse aqui também por precaução. Tá, temos o portal do Nether pra ruxar. Beleza. Vou pra casa rapidinho e esvazer o inventário e vamos lá. Beleza? Estamos no Nether, fizemos o portal e olha como a vida é incrível. Eu vou andar seis blocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e achei uma fortaleza. Então, afinal de tudo, valeu a pena pra caramba. Agora é só a gente deixar um spawner de Blaze que vamos combinar que numa fortaleza do Nether é uma coisa mais difícil do mundo. Enquanto a gente procura Blaze, a gente pode ter a sorte de achar um baú também que seria bem legal. Tá bom, temos aqui banana do Nether. Uou, olha isso daqui. Pegamos uma pá de Malachite e vamos jogar a nossa fora. Mais funguinho do Nether. Ih, peraí, qual que é melhor? A pá de Argonite ou de Malachite? Basicamente, eu tô com dois tipos de paz e eu não sei qual que é melhor. Então, vamos levar as duas. E as bananinhas do Nether pra matar a fome. Ó, uma espada também disso daqui. Esse capacete, eu acho que é melhor do que a gente tá, então vou levar. Tá, pegamos um... Uh, achamos uma barra de ferro carmezinho. Mano, quanta coisa estranha. E mais um tipo de paz estranha. Legal. Tá, mas cadê os blazes? Eu tô aqui pelos blazes. Eu literalmente tô procurando spawner de blazes e tô achando item raro. Opa, falando no bonito. Tá, temos a primeira varinha de blazes, deixa eu guardar ela aqui. E temos um soul blaze rod, que dá pra fazer uns itens... Uou, isso é legal. Enfim, agora eu vou continuar andando até achar mais blazes e eu preciso de basicamente seis varas de blazes, sendo que a gente já tem uma. Aê, achei o bandit spawner. Mano, já que eu não posso usar escudo, eu vou atacar a boomerangue dos blazes. Meu Deus, é inútil. Mano, tem um super blaze aqui. E eu não posso atacar o super blaze porque tem um pigma com ele. Bom, a parte boa é que eu ganho uma espada que toda vez que eu bato alguém ganha visão noturna. Boa! Tá, temos cinco varas de blazes e de seis que a gente precisa. Tá aí, bora. Boa, temos oito varas de blazes. No caso, o nosso de agora é mais do que o suficiente. Então, vamos embora daqui antes que a gente morra. Tá, e agora, rapidamente, a gente tem que achar uns piglins pra poder fazer umas trocas pra conseguir enderpearl. O rolé, cadê os piglins? Geralmente, eles sempre estão aqui no belma vermelho. Bom, se você está spawnando o hoglin, o piglin vai spawnar. Isso tenho certeza. Uou, achei uma glowstone. Legal. Eu andei 500 blocos e não achei. Eu voltei, desloguei e agora eu loguei de novo. Cinco minutos depois. É, eu achei. Oi. Olá, olá. Vamos desenrolar essas trocas com eles o quanto antes. Tá, agora tinha um outro aqui, né? Gente, por favor, me dá enderpearl, tá bom? Por favor, me dá enderpearl. Bom, galera, eu tenho dois packs de ouro. Se eles não droparem enderpearl, mano, é 1 em 20 antes de dropar enderpearl. Vai fazer mais do que 20 trocas aqui, mano. E eu tenho mais ouro. Eu tinha mais ouro, ué, não tinha mais ouro? Eu achei que tinha mais ouro, mas tudo bem se não tem. Ou talvez tenha dropado muito, sei lá. Enfim, então, bora lá, mano. Vamos desenrolar pra que a gente pegue a nossa enderpearl logo. Eu vou ter que voltar pra casa pegar mais ouro, gente. Acabou meu ouro e eles não dropou. Eu descobri que parece que às vezes se eu dropava assim e eles pegavam à toa, não dava nada. Eu tenho que eu clicar com a mão neles com ouro. É, não faz pra ninguém, galera. Senhores piglins, fiquem aí, tá bom? E vamos pra casa, né? Tem que buscar mais ouro, gente. Meu Deus do céu, que trabalheira. Beleza, é, tô triste. Trocamos tudo aquilo lá e não consegui enderpearl. Eu fui buscar mais em casa, voltei e não consegui mesmo. Bom, fazer o que, né? Eu vou atrás de um bioma azul que eu sei que tem pra lá e vou ter que matar enderpearl. Eu vou ter que matar enderpearl na mão lá. Daí é assim que eu vou ter que conseguir. Enfim, daqui a pouquinho eu volto, então. Tá bom, gente. Seguinte, é, morri, morri, morri. Minha internet caiu, é, fazer o que, né? Ficar ruim, né? Daí eu caí na lava. É, eu morri. Daí eu peguei minha lápide, voltei aqui, eu falei, tô bravo, tô bravo. Daí eu falei, ah, quer saber? Toma, fila. Quer saber? Deixa eu ver se alguém tem pra me arranjar essas enderpearls, depois eu, e em troca eu deixo a pessoa usar a warpstone, que vai ser pública pra todo mundo, lá pro Dendy. E o House falou que tinha, então, vamos dar um alô pro House aqui. Hars, 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 Hars. Aqui eu queria falar com você, Hars. Fala, diga. Lute do House, por favor, não mexer nos itens pra vídeo. Fiii, não funciona, não funciona, House. Eu botei, eu botei isso no meu baú, mano, roubaram 17 carne podre minha. Roubaram. O espírito maligno que rouba carne podre, velho. Mano, se eu quero pegar um diamante, uma espada, o cara pegou carne podre, Hars. Caraca, não sai daí, mas tá triste, né? Mas, o House, você falou que tem pra me arranjar, mano, por favor, faz essa graça, por favor. Cara, eu tenho exatamente 14, velho. Caraca, não quer dropar 13, não? Só guarda uma pra você. É me arrepiei aqui. Mas, ó, o seguinte, vai deixar, vai deixar o Stone livre lá pra mim, lá? Não, vou deixar, vou deixar global, todo mundo pode vir usar a felicidade, entendeu? Então tá bom, então tá bom, então beleza. Ó, vou até te dar um presente aqui, ó, vou te dar pepita de ferro. Caraca, velho, esses presentes seus, hein, mano, vou guardar aqui. Eu sempre dou os presentes mais aleatórios, né, House? Beleza, mano. Tamo junto, mano, obrigado. É nóis. Tá bom, aparentemente, eu fiz esses pod blaze de tonto por causa que o craft da do olho do fim, por algum motivo que eu não entendo, sinceramente, eu acho muito estranho isso. O mod modificou pra ser uma vara de blaze e dois pós. E ele tirou o craft antigo, sério, eu não vejo sentido nisso. E ele não tem como reverter o craft, então basicamente ele só me atrapalhou. Mas tá de boas. Consegui fazer seis olhos do fim, vamos pro The End e vamos torcer pra que mesmo assim, o portal, ele já seja preenchido com essa quantidade. Então vai que só com esses seis dá pra ligar e acender o portal. Bom, fiz aqui também oito corantes roxo, por causa que assim que possível eu quero fazer uma waystone, vou precisar de uma esmeralda, eu tinha uma esmeralda, não tinha? O nosso humano, o Pedro, que deu uma esmeralda pra nós, então basicamente é só a gente conseguir ir pro The End, pra matar a Enderman e fazer uma waystone. Bom, vamos tacar um olhinho do fim e vamos ver pra que lado ele vai. Tá? Nossa, foi bastante pra lá. Bom, como eu tô na coordenada 1600, provavelmente ele deve estar perto do 1000 mil, então vão dar pra caramba pra lá, antes de soltar outro olho. Então daqui a pouquinho vai volta. Galera, passou mais de 20 minutos, eu andando, jogando para lá do fim e tudo mais, e eu descobri que ele tava gravando. Eu literalmente dei 3650 blocos, até chegar aqui, que finalmente achamos o Enderpeu parando pro chão. E a gente teve a sorte nesse bom tempo de nenhuma quebrar, mas a gente andou muito. E muito. E bom, como eu já testei e funcionou aqui, eu literalmente só não quero ter que gastar o olho do fim e ter a chance dele quebrar. Então, fazer uma slab aqui, vou fazer uma composteira. e jogar areia. E ó, como vocês podem ver, tem um portal do Nether aqui gerado pelo próprio mod, e uma Stronghold gigantesca e diferente. Tá? Eu tô cavando pra baixo, a gente tá achando umas pedras diferentes aqui. Isso aqui, a Comarine, legal. Temos aqui na Dungeon, tá? Tá? Caímos exatamente no portal. Incrível. E ele tá aceso. Tá? Então o rolê é fazer uma crafting table, colocar aqui, fazer esse daqui, e com isso, a gente tem a Warp Stone. Porém, a gente precisa de uma Waystone pra poder ir e voltar daqui. Quer saber? Eu vou meter o louco, e eu vou pular no The End. Lá no The End, nós vai pra, vai matar o dragão, vai pra End City, vai pegar o Bizzini, e lá nós faz o Warp Stone. Lá nós faz. Tô louco, tô louco. Bora então? Vamos ver o que dá, galera. Ah, aliás, se você tá gostando desse vídeo, tá gostando aqui de Minecraft FC Monstros, deixa eu gostar do vídeo do Malajota, que ajuda pra caramba, imensamente. Então, deixa eu gostei pra ajudar o Malajota. Tamo junto, beleza? Enfim, bora pro ver, de ver o que dá. Ok, zeramos o Minecraft, basicamente. Bom, aqui no The End já tinha uma Waystone, só que não era global, coloquei ela como global agora. E bom, pelo jeito, mano, tem alguém mais louco que eu aponto, ele teria matado a Ender Dragon. Uma pessoa matou com cama, porque já que tem um Bizzini aqui. Interessante, interessante. Enfim, eu vim aqui também, pra matar Enderman, e eu vou ter que matar Enderman, até juntar 3 níveis de XP, porque daí eu posso voltar pra casa, e de boa o Corpstone. Se bem que na real não, né? No caso que, ó, se eu vim pra cá, eu vou voltar pro Overworld. Então, zeramos o Mine. Literalmente. Então, se eu vim aqui na Waystone, tá, o Dente tá aqui, só tem que ter 3 de XP. Então agora, a gente pode finalmente, ir nas Endicits, pegar loot, e finalmente pegar os blocos, pra fazer a nossa casa, que vai ser um Shurker gigante, top. Mas, isso vai ficar só pro próximo episódio. Então, se quiser ver ele ainda hoje, deixa muito gostei no vídeo, se não, ele sai amanhã, beleza? Então, vídeo todos os dias garantidos, 11 horas da manhã, todo dia, de verdade mesmo. E as vezes, quando eu for ter um vídeo secundário, eu solto ele perto das duas, beleza? Enfim, é isso aí. Ela já tá falando, ela já tá vazando, ela já falou. Oba!